Equipes de repórteres aí pelo nosso Paraná, Roberta Cunha, já aqui ao vivo pra conversar com a gente no RIC Notícias Dia, porque muita atenção, viu? Tem novo golpe sendo aplicado em estabelecimentos comerciais aqui no Paraná e Roberta Cunha, quem traz o alerta importante pra você. Contigo, Roberta, bom dia. Oi, Ana, bom dia pra você também, pra quem tá acompanhando agora o RIC Notícias Dia. Pois é, e o golpe foi aplicado ontem à noite em uma farmácia de Cascavel. Os criminosos ligam pro estabelecimento, Ana, e ameaçam os funcionários, dizendo que se eles não levassem um determinado valor em dinheiro a um ponto de encontro, eles entrariam ali no estabelecimento e matariam todo mundo. Os funcionários, os colaboradores dessa farmácia ficaram bastante assustados, chamaram a polícia militar, a equipe foi até o local e eles estavam realmente bastante assustados, foram ameaçados de morte. O tenente da polícia militar disse, então, ali no local, que se trataria de um golpe que tá sendo muito aplicado aqui na nossa região. Dessa vez, os criminosos pediram pros funcionários levarem o dinheiro a um ponto de encontro, mas muitas vezes, essa modalidade é aplicada através do PIX. Os criminosos, os golpistas ligam pro estabelecimento, passam a observar aquele local, sabem quantas pessoas trabalham por lá, o horário de trabalho, de funcionamento do estabelecimento. Então, entram em contato e começam a fazer as ameaças. Pedem valores exorbitantes pelo PIX e, se caso esse valor não seja depositado ou transferido, enfim, eles ameaçam todo mundo de morte. Então, é um terror danado. Os donos de estabelecimentos comerciais, os comerciantes aqui do estado do Paraná, precisam ficar bastante ligados nessa modalidade pra não cair no golpe. A polícia militar diz, então, pra não se apavorar, pra chamar as autoridades antes de fazer qualquer transferência nesse caso, viu, Ana? Aí, tá feito o alerta, então, né? Muita atenção, toda atenção é pouco, né? Você é comerciante, você é empresário, dono de loja, muita atenção, nada de fazer transação, PIX, TED, enfim, antes de entender direitinho o que tá acontecendo, comuniquem as autoridades. Obrigada, Roberta. Daqui a pouquinho a gente conversa mais, viu?